Boa tarde a todos. É um prazer em tê-los presentes no CITESPORTE. O nosso congresso hoje, como tudo tem sido durante este ano, é em um formato diferente, é um formato totalmente online. Ainda há pouco eu falava com os colegas da falta que a gente sente da presença e do contato com as pessoas no mesmo ambiente físico, mas é o momento que nós estamos passando e com certeza nós vamos ultrapassar esse momento. O nosso congresso, como tem se mantido ao longo dos últimos anos, tem conseguido atrair excelentes trabalhos, excelentes contribuições na área do desempenho portuário, que muito nos importa. Eu sou o professor André Longaray, eu tenho participado do CITESPORTE desde o início do evento, desde a primeira edição, trabalho com o professor Adhemar também, com a professora Sandra, sou oriundo do Lab MCDA da UFSC. Nós temos então uma parceria, também tenho projetos no setor aquaviário e com a ANTAC principalmente, e é um prazer participar dessa sessão com os senhores e senhoras, todos presentes, e quero pedir que ao longo da sessão procurem anotar suas dúvidas em relação aos trabalhos para a gente no final estabelecer algumas considerações a respeito do que a gente vai ter de oportunidade nessas duas horas. São duas horas de exposição, se pede, a coordenação pede que o autor respeite 12 minutos de apresentação, tá? Respeitando 12 minutos de apresentação, é mais tranquilo depois até para fazer uma que outra discussão, que possa se alongar um pouco mais, né? Quando a gente se expande na apresentação, a gente não consegue, às vezes, conversar, não é? sobre o conteúdo dos artigos, tá? Então, quero agradecer novamente a todos. E com isso, eu pergunto se o Antônio Ferreira, o Antônio Ferreira está na sala, ele é o primeiro apresentador. O Antônio. Boa tarde. Olá, Antônio, tudo bem? Tudo bom. Antônio, você pode passar a fazer a apresentação do trabalho. Eu vou mutar o meu microfone, tá? Tá certo. Obrigado, professor. Todo mundo vendo minha tela? Já tá vendo? Tá, perfeito. Obrigado. Então, boa tarde, professor André. Boa tarde a todos e todas. É com muita satisfação e com muita honra que a gente está aqui nesse evento para apresentar esse pequeno relato técnico, né? Na verdade, é um resumo de um trabalho que a gente tem, nós da Vale, temos desenvolvido aqui no Porto de Ponta Madeira, aqui no Norte, em São Luís Maranhão. Meu nome é Antônio Santos. Eu sou administrador, especialista em gestão industrial e em design, inovação e estratégia. E vamos ao trabalho, né? O trabalho, nós vamos falar sobre um estudo de caso, que é do projeto Pátio Autônomo, o Pátio do Porto de Ponta da Madeira, na Vale, no Maranhão. Bem, nós somos a Vale. Eu sou um dos 70 mil empregados ao redor do mundo que constrói a história dessa empresa. Nós somos líderes de minério de ferro, de exportação de minério de ferro, pelotas e níquel. O nosso porto, o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, fica no Corredor Norte. É ele que exporta a saída do minério de ferro, que é oriundo lá das minas do sul do Pará. Minas de Carajás, de Manganês do Azul, de Serra Leste, e agora, mais precisamente, com a Armal Ferroviária de Serra Sul também. Um pouquinho, assim, só uma foto aqui da mina de Carajás, da usina de beneficiamento. Esse minério vem de Carajás, através da estrada de ferro Carajás, mais de 900 quilômetros de extensão, tem 330 vagões, para ser exportado por aqui, pelo nosso porto. Aqui tem uma visão geral do porto, o Pierre 1, o primeiro, no canto superior esquerdo, direito, o Pierre 3, dois Pires e o Pierre 4. São três Pires, cinco berços de atracação. Esse nosso porto é localizado na Baía de São Marcos, na margem leste, oito quilômetros do centro de São Luís. O canal possui 55 milhas náuticas de extensão, uma largura de 500 a mil metros. Essa vista é aérea, que nós somos vizinhos do porto do Itaqui, do terminal de ferro e bocha aqui do Maranhão, e localizado na região Itaqui-Bacanga. Qual é o fluxo do minério aqui no nosso porto? Quando o minério chega, ele é descarregado em oito viradores de vagões com capacidade de 8 mil toneladas por hora, cada virador de vagão, cada cardamper. É levado através de correias transportadoras para máquinas que chamamos de empilhadeiras. Nós temos quatro empilhadeiras de 16 mil toneladas, uma de 8 mil toneladas, e seis máquinas que empilham, part-time, e part-time recuperam, também a 8 mil toneladas por hora. O minério fica no pátio de estocagem, nós temos 18 pátios de estocagem, capacidade estática de projeto de 7,2 milhões de toneladas, ferro, pelota e manganês. Depois de empilhado, eles saem, eles são retirados, a gente chama de recuperar, são retomados da pilha através de recuperadoras. Nós temos sete recuperadoras a 8 mil toneladas por hora, também de capacidade, e seis daquelas máquinas que hora empilham, hora recuperam, seis delas, quando não está empilhando, está recuperando. Aqui é uma foto do nosso PIA, no PIA 4, que é o nosso PIA mais recente, 2012, profundidade de 24 metros, airdreft de 22, taxa de carregamento de 16 mil toneladas por hora, minério de ferro, em dois peços de atracação. É nesse PIA que a gente atraca os Vale Max, os maiores navios granileiros do mundo, até 400 mil toneladas de dead weight, mais de 30 cabos de amarração. Então, o que é o projeto Pátio Autônomo, que é isso que a gente vem apresentar aqui nesse relato técnico, ele tem por objetivo automatizar as máquinas de pátio, empilhadeiras, empilhadeiras recuperadoras e recuperadoras. E essa automatização consiste em um conjunto de sistemas que permite que as máquinas trabalhem com a menor interferência humana possível. Como o professor Sérgio Coutrin fez uma analogia, quando a gente estava discutindo o trabalho, isso aqui foi o SQUED, a equipe de implantação do projeto, a operação, tecnologia da automação, planejamento de controle de manutenção, turma de excelência operacional, tecnologia da informação, RH, fornecedor, o consórcio Lynx TSA e engenharia. A aplicação, a abrangência deles são nas máquinas que estão no nosso Pátio Norte e no Pátio Sul, aí nessa vista aérea dá para a gente ver mais ou menos, no Pátio Sul são oito máquinas, entre empilhadeiras e empilhadeiras recuperadoras e recuperadoras, e no Pátio Norte são dez máquinas. Esse projeto teve um line-up, a gente coloca como marco inicial 2018, porque foi quando a gente começou a discutir o escopo de abrangência, qual seria a melhor especificação técnica, qual seria o que a gente ia pedir para lançar no mercado, e a gente teve o kick-off em dezembro, só que como é uma jornada, as máquinas que começaram a operar lá em 1985, quando o porto entrou em operação, só estavam prontas para receber esse tipo de tecnologia, porque tiveram várias, ao longo desses anos, mais de 20 anos, várias atualizações, tanto na parte de energia, potência, quanto na parte lógica mesmo. E aí a gente está, esse ano, a gente já está com várias máquinas, com um projeto Pátio Autônomo implantado, que nós vamos ver já o que é, finalizando agora no primeiro semestre de 2021. O que é isso? As máquinas possuem quatro modos de operação. O primeiro é a operação manual, que é a manete, é a direção de um carro. Tudo é feito com a sensibilidade e determinação do operador. Se acelera, se avança, se gira para um lado, se gira para o outro, parou, está sem comando dentro, a máquina fica parada. A gente começou a fazer o modo semiautomático. Essas máquinas, os principais movimentos delas são o de giro e o de avanço na pilha. O movimento de giro, a gente já setou, ele vai a velocidade de 30%, fica no movimento constante, o operador não precisa ficar empurrando a manete o tempo todo. E para avançar, ele pode avançar um metro, ele não precisa todo o tempo todo. Então a máquina gira e avança sozinha o tempo todo. Só que tem outros movimentos para poder recuperar, retomar uma pilha. Posicionar, elevar, avaliar, decidir. A gente parte para o terceiro forma de operação da máquina, que é o automático. A gente já começa, esse giro e avanço, que ele é constante, se a pilha estiver irregular, ela vai variando o fluxo. Então a gente coloca aqui o controlador proporcional integral derivativo, que é uma lógica matemática associada à lógica de automação, a galera de automação conhece bem, que é o quê? Ele vai lendo uma variável e vai tomando decisões com base nessa variável. Qual variável é essa? Fluxo de balança e corrente. Então ele fica lendo, se o fluxo de balança diminui, ele aumenta a velocidade do giro para o fluxo aumentar. Se ele aumenta muito, ele diminui a velocidade do giro. Então esse modo automático, ele já busca uma constância, uma linearidade do fluxo. E o quarto é o autônomo. O operador diz, ao recuperar aquela pilha, ele já leu a pilha, viu o tamanho, dividiu a bancada, posiciona e começa a recuperar sozinho. O operador fica só monitorando a operação. Então aqui a gente traz em fotos, o primeiro é o manual, aqui o operador na cabine com as manetes de controle da máquina. Hoje a gente não tem mais operação assim, todas já estão em semiautomática e automática. Então o semiautomático, o operador fica de longe na máquina, dando comando, só que ainda precisa de várias intervenções no automático, que as fotos 3 e 4 é nessa mesma estação. Então ele já não só determina os parâmetros iniciais, a máquina realiza toda a operação. Eu trouxe aqui um videozinho para exemplificar como é que é a operação do operador. O operador fica mais um gestor hoje de operação. Aí tem a tela dos parâmetros da máquina. O mapeamento 3D, que a própria máquina faz. E aí tem o mapeamento 3D, que cada máquina faz um, fica numa nuvem onde todas conseguem olhar todo, todo o pátio. O sistema de CFTV é integrado para monitorar o funcionamento da máquina. Tudo isso nessas situações. Então, isso só foi possível por um incremento de tecnologia, de instrumentação e de sistemas. Então, um radar scanner 3D, um radar scanner 2G, vários sensores GPS, um posto, essa estação que a gente viu com seis telas, também faz parte desse projeto. Controle de otimização de fluxo, redundância de servidores, tanto o PLC industrial, quanto os servidores de comunicação, e um sistema de controle de falhas. Aqui eu tentei trazer um pouco onde estão posicionados cada desses sensores. Sensor ultrassônico, GPS. Os três GPS conversam, porque aí, com conta matemática, eles fazem a precisão de como é que está o posicionamento da máquina, angulação, sensor ultrassônico, conversa com o switch, e aí conversa com o PLC aqui, conversa com o switch, e o switch conversa através de rádio e frequência com os servidores. Aqui é a estação, detalhamento maior dela. Aí, assim, a estação não permite que o operador baixe, que a gente chama da nuvem, quatro máquinas para ele ficar monitorando, mas hoje a gente opera mais com duas máquinas por estação. em qualquer modo de operação. Se precisar fazer a operação daquele, alguns posicionamentos são mais específicos, principalmente para a manutenção, o operador consegue operar no modo dois lá também. E aí, assim, né? O título do projeto é digitalização, né? A digitalização portuária, ou essa jornada de transformação digital, ela não é só incremento de tecnologia. Tem um fator preponderante aqui, que são as pessoas, né? Desde os líderes, está comprando o projeto, entendendo a relevância para poder lhe coordenar essa mudança, como as pessoas da base. Então, a mobilização e engajamento, a comunicação adequada, mostrando o valor no tempo certo, a necessidade das pessoas da capacitação e da preparação para essa jornada de transformação, e a avaliação e mitigação dos impactos de cada mudança em cada equipamento, né? Então, tudo isso foi feito com base no nosso sistema de modelo de gestão, que é o VPS, o Value Production System, o modelo de produção Vale, que fez essa avaliação contínua dos resultados que a gente tinha planejado e o que estava acontecendo e tomando as ações necessárias. Se não, a gente reavaliou o perfil do nosso operador, estamos criando novo perfil, capacitando, reavaliando o cargo, porque talvez o nome não seja mais operador, seja um coordenador de operações. Então, tudo isso foi contemplado no projeto. Também a gente estabeleceu dois postos de ambiente simulado para que os operadores pudessem estar praticando toda a nova movimentação, a nova forma de gerenciar a máquina. E aí a gente já tem alguns resultados, né? Eu já tenho a apresentar aqui alguns resultados. Por exemplo, a RP5 e a RP6, que foram as primeiras máquinas que já vieram com essa concepção lá em 2018, elas já finalizaram o ano com uma taxa efetiva, com uma taxa que é o volume por hora de produção maior do que as outras máquinas, tanto em 2018 e 2019. Elas entraram em operação final de 2018. E agora com a replicação em todas as outras máquinas, essas são as que já estão entregues, tem mais quatro que são operações assistidas, todas elas também estão com taxa efetiva maior do que a média de operação do ano passado. Um outro resultado que a gente já consegue perceber é a estabilidade do fluxo. Então, quando a gente estabiliza o fluxo, a gente aumenta a saúde das máquinas, porque itens de desgaste consomem menos. Então, a gente ainda não tem resultados tangíveis, mas esse é um resultado, sem dúvida, que a gente vai coletar daqui a um tempo. E, para a gente, o maior resultado é o aumento da segurança, né? Porque a gente eliminou, reduziu muito a exposição de pessoas. O operador que ficava dentro da cabine lá operando 12 horas, 24 horas por dia, hoje ele está dentro de uma sala com ar-condicionado monitorando a operação. E só fazer atividades pontuais na máquina quando precisam. Então, esse, para a gente, foi o principal ganho. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado da apresentação e feitos algumas anotações para a gente comentar no final. Obrigado, mais uma vez. Agradeço muito, Antônio, pela apresentação. Foste bem claro e ocupaste bem o espaço, não é? Lembrando que é um relato técnico, não é, Antônio? Sempre bom a gente colocar. É uma característica do SIDESPORT. Nós temos os artigos científicos aí, hipóteses, objetivos, não é? E existem também os relatos técnicos, que é para mostrar, não é? Ainda no ambiente acadêmico, aplicações mais voltadas ao chão, o dia-a-dia ali, vamos dizer, da organização, não é? Com toda a tecnologia possível, como é esse caso, não é? Da apresentação, que depois a gente vai conversar um pouco, Antônio. Muito obrigado pela apresentação, Antônio. E agora nós temos o trabalho do Hernani Muraro, como apresentador. O Hernani... O Hernani está presente na sala? Está, não é? Estou sim, Antônio. Obrigado, Hernani. Desculpe, é o André que está falando já. Tá. Hernani, estou passando, então, para ti a palavra, tá? Pode compartilhar aí os slides e muito obrigado com antecedência já pela participação. Bom, obrigado, André. Estão me ouvindo? Sim, né? Boa tarde a todos e a todos. Eu vou fazer uma apresentação, não é um relato técnico, é um antigo, né? inscrito em conjunto aí com três colegas, fora o meu orientador, que estão contando aí na primeira... no primeiro slide. Bom, o título é... A gente está focando em fotogrametria. Eu vou fazer uma brincadeira no slide aí, vou chamar isso de balança de navio, né? Porque a gente, aproveitando essa onda de uma década de indústria 4.0, a gente já tem feito alguns testes efetivos com o uso de fotogrametria e cruzamento de dados para se caracterizar o deslocamento, né? Ou dead weight de navios. E aqui tem um título que é aplicado ao Porto de Santos, mas é um erro de título meu. Isso aqui é aplicado ao Porto de Santarém, né? Santos foi um outro case que a gente trabalhou. Bom, deixa eu ver como a gente... como eu consigo ir passando os slides. Um resumo dos autores. O doutor Eduardo Mário Dias é professor titular na USP, membro do GAESI, que é um grupo de estudo de gestão de automação em TI. Eu sou formado em engenharia civil. Minha vida toda foi tocando a parte portuária, com especialização em GIS, hidráulica fluvial. Montei minha empresa há pouco tempo, que é essa que consta ali embaixo. E a gente montou algumas das principais projetistas portuárias nacionais. A gente montou, há algum tempo, uma associação brasileira em engenharia portuária, hidroviária e costeira. E acabei sendo eleito aí como presidente dessa associação. E estou como mestrando, orientando aí do professor Eduardo Mário Dias, na engenharia elétrica na Polo e Lusco. Alan Chang, na época do artigo, meu colega de turma na escola politécnica, na graduação e no mestrado, era componente da nossa empresa. Hoje está assumindo a diretoria de TI do Terminal de Contêiner de Paranaguá. Giovanni Menossi, engenheiro químico, com muita publicação, e atual gerente de processos portuários na Cagio, e Raul Alves Pacheco, formado aí com a administração com ênfase em serviço portuário. Tanto o Giovanni quanto o Raul têm seus MBAs. E é o gerente nacional de agenciamento marítimo da Cagio. Bom, a nossa agenda vem de uma motivação, que eu vou brincar, chamando balança para navio, vou passar rapidamente, passando sobre como é que a gente realizou pesquisa bibliográfica, vamos fazer uma inserção ao tema, apresentar um pouco do que é a atual metodologia de cálculo do deslocamento do navio, o draft survey. Vamos avaliar um pouco do levantamento e análise de novas tecnologias, a apresentação dessas tecnologias, a integração dos sistemas de dados complementares, porque isso é de suma importância, a aplicabilidade no Terminal da Cagio da Índia de Santarém, e uma conclusão. Bom, a motivação, ela vem muito de um case que a gente trabalhou em Santos, que aí está demonstrado pelo, eu não sei se vocês conseguem ver a minha mão passando na apresentação, nessa tela que eu coloquei. Mas, de qualquer maneira, se não estiverem vendo, vou tentar seguir o mesmo raciocínio. A gente tem a movimentação do cluster portuário no Porto de Santos, aqui a gente está vendo movimentações anuais daquilo que forma toda a região portuária do Porto de Santos. E para cada ano recente, 2019, 2018, a gente tem a quantidade de navios que passou por lá, a quantidade de navios em carga. Ou seja, a movimentação de 134 milhões de toneladas no ano em 2019 para essa quantidade de navios nos leva a uma consignação média de 27 mil toneladas para o navio. A tabela que remunera que os navios, os armadouros remuneram a autoridade portuária é a tabela 1. Alguns chamam de inframar, outros chamam de acesso aquaviário. Mas o fato é, essa tabela, que por óbvio ela deveria estar remunerando uma atividade muito maior que é a de dragagem e manutenção, ela remunera todas as estruturas de apoio do acesso aquaviário. Então, vai desde a sinalização náutica até outras atividades menores. E a gente entende que a automação de um procedimento que consiga fazer a medição de navios facilitaria muito na medida em que você tem uma cobrança pelo deslocamento no caso de Santos, por exemplo. Então, essa tabela 1 no caso do Porto de Santos ela é R$ 3,95 reais para uma média de 130 milhões de toneladas. Ela dá um valor de R$ 500 milhões de reais ano. Só para poder mostrar um pouco do apego comercial que a balança para o navio poderia ter. Com pesquisa bibliográfica nós trabalhamos muito a definição dos nossos keywords e trabalhamos bastante a busca com strings. Aqui está um pouco dos periódicos e base de dados Brasil e exterior que a gente utilizou. E tem uma questão que é muito importante que é a explosão tecnológica ela tem muito artigo publicado em nível de CNQI que é uma espécie de Google Scholar lá da da China. Então, a leitura de documentos que muitas vezes não são às vezes nem tem um abstrato inglês ela exige bastante tempo. O que foi muito facilitado pelo meu colega Alan Chang porque ele é fluente em mandarim. Bom, em sessão ao tema o navio ele tem dimensões ele tem comprimento ele tem largura e ele tem o que a gente chama de calado que é aquela faixa que o navio fica dentro da água. Conformado ao formato do casco do navio o deslocamento dessa embarcação na água até pelo princípio de Arquimedes ele traz a informação de quanto ele está deslocando de água ou seja quanto ele tem de carga efetiva sendo deslocado que é o que consome que é o que se paga lá na tabela 1 na maioria dos portos. Obviamente isso não quer dizer que é a quantidade de carga porque você tem que tirar ainda o peso morto da embarcação o peso leve da embarcação desculpa e outras unidades de peso de menos importância de menor importância mas que são computadas também na análise do cálculo do data de survey. Entretanto quando a gente pensa em uma balança a gente tem que pensar no movimento do navio não dá para poder pensar em que o navio vai parar num lugar para ser pesado e o navio está sempre em movimentos longitudinales e transversais que eu tentei mostrar aqui em figuras simples. Quando a gente vê um navio em perfil a gente sempre está vendo as marcas de calado de croa de popa e de meia-nal isso aqui é padrão tanto do lado direito quanto do lado esquerdo que a gente chama de borése de bomborda. Então a metodologia draft survey que é o que faz essa análise é uma metodologia absolutamente dependente da ação do ser humano ela depende de acesso dentro do navio para poder fazer todas as medições ela depende de uma medição visual do analista que está indo fazer a draft survey ele tem que acessar todas as marcações de borése de bomborda embarcação para poder fazer essas medições e nesse slide por exemplo estou colocando um procedimento da LLX no Porto do Açú que é público e mostrando um pouco das dificuldades que é você levantar isso. E uma das bibliografias que a gente levantou se trata justamente do erro do fator humano da problemática do erro do fator humano numa medida em que ele tem responsabilidade por mais a metade só no item de fazer a leitura do calado ou seja ali na leitura do calado metade da responsabilidade da hierarquia de responsabilidade é fator humano e se a gente somar a partir dessa bibliografia todos os itens que vão desde de mensuração do calado até os cálculos em si essa hierarquia ela continua grande mas ela cai para 32% 31.8 bom o levantamento e análise de novas tecnologias ela traz muito do que preceita a indústria 4.0 termos como tecnologia em fotogrametria uso massivo de tecnologia de forma não invasiva automatizada trazendo velocidade melhorando conformidade agilizando processos e trazendo sempre confiabilidade e donidade e transparência além de precisão na prática o nosso fluxograma de ação existe uma metodologia existente que é a gráfica que é consolidada ela é executada há muito tempo a gente tem atividades que estão sendo realizadas em nível comercial e em nível científico de fotogrametria e nós temos um passo importante que é fazer a automação e integração de outros dados existentes sejam dados do navio sejam dados do operador que está em terra sejam dados do bioflating que é o conhecimento de carga que o navio sai quando o conhecimento de carga que o navio tem para a sua navegação e controles sistemas de controle como VTS e AIS que são os sistemas em que o navio opera são os GPS dos navios em suma bom por óbvio quando a gente fala de fotogrametria a gente não está falando de fazer todos os pontos focais de um navio por isso que a gente estava apresentando em outras imagens os pontos de calado ou seja é muito mais prático nós objetivarmos o levantamento com o imaginamento nos pontos de interesse do que ficar levantando uma quantidade tão grande de pontos notáveis de um navio o objetivo não é esse o objetivo é levantar as marcações de calado e fazer cruzamento de dados para poder chegar com rapidez e agilidade e confiança no deslocamento do navio ou seja o uso massivo de tecnologia com foco encalado para o cálculo do deslocamento então algumas das tecnologias que a gente levantou passam por exemplo por equipamentos a laser aqui eu coloquei algumas das figuras que estão no artigo na prática você tem algumas aqui são artigos em chinês existem existem artigos que defendem que tem que ser levantado 10 pontos simultâneo existem artigos que seguem mais ou menos a linha do draft survey com 6 pontos 3 de cada lado mas varia muito a tipologia e a metodologia de levantamentos e nós estamos numa fase que já existem patentes dessas metodologias fora as patentes dos equipamentos sensores inteligentes permanentes embarcados são coisas muito importantes porque o draft survey ele exige que o o responsável vá medir a quantidade de água de lastro ou tempo de combustível dentro do navio ou seja na medida que você tem instrumentos embarcados você tem essa facilidade e além do que você consegue produzir as informações just in time de forma online ou seja você foge da necessidade de ficar digitando onde é um grande fator de erro de produção da informação ficar digitando a informação bom além do do laser nós temos também várias atividades com o uso de sonar ou seja que nós estamos desde desenhos e croquis com levantamento lateral quanto levantamento imerso o problema disso daqui obviamente é a quantidade de equipamento e a manutenção desses equipamentos ou seja na prática a gente entende ainda que a visão computacional ainda é a melhor solução a gente não precisa se enganar com relação ao apego tecnológico dessa ação porque ela já tem atividade do mundo inteiro inclusive aqui no Brasil tem um grupo que a gente já fez tentou fazer contato com o Espírito Santo que já fez o teste de alguns levantamentos etc então aqui nós temos imagens de alguns dos estudos feitos na China Brasil Croácia e a gente sempre vai visualizar a dificuldade de levantamento mesmo com bons padrões e algoritmos com relação a tanto a qualidade em que se encontra a marcação do calado quanto a posição porque muitas vezes você tem situações de paralaxe na medição ou seja você pode até ter uma marca vertical mas dependendo da posição que você levantar e a visualização do casco você tem uma paralaxe que você está enviesando a sua leitura e sem esquecer a posição que às vezes está marcado o calado que são posições que são muito difíceis para você algoritmizar essa leitura a ponto de esse pessoal da Croácia ter inventado um formato chamado ProMark de pintura para poder evitar esse tipo de problema isso aqui é interessante bom por fim as aquisições do dado para abordagem com visão computacional elas podem ser feitas de forma fixa de forma semifixa transportável não existe esse planeta no Brasil ainda ou mesmo com drone que são testes que a gente tem realizado com qualidade mas por conta de NDA a gente não poderia colocar isso aqui como um case ainda como relato técnico bom a integração a gente está falando de fotogrametria está falando de fotogrametria está falando de algoritmizar a leitura e a gente tem que falar da integração de sistemas de dados complementares porque na prática você tem que fazer o cruzamento dado que você tem uma massiva produção de Big Data então seja os dados do navio com as tabelas hidrostáticas seja o VTS e o AIS o sistema de VTS e AIS que tem muitos poréns inclusive comerciais e aqui eu estou apontando os poréns já indicados em literatura científica ou seja as inconsistências e imprecisão de quem preenche o dado para o navio que está navegando o Bill of Laying o Bill que é a informação mais precisa que existe dos dados do navio com carga e em navegação principalmente na informação da carga do navio e a iniciativa Pouto Sem Papel que é uma iniciativa que é uma iniciativa federal e que poderá ter futuramente informações desse nível ou seja quanto mais a gente estiver automatizando os processos mais dia-se em time para a informação lá na Cajil em Santarém aqui nós temos uma participação massiva também dos dados que o Giovanni e o Raul trabalharam a gente visualiza onde aqui em azul teve as maiores variâncias em vermelho a maior acurácia entre os dados que o operador a Cajil que está aqui em terra faz para o cálculo da carga que ela está colocando no navio esse é um terminal exportador de grãos em Santarém e o cálculo que a equipe do capitão a bordo está fazendo para ao encontro dessa informação eu mandei tantas mil toneladas para você e eu recebi tantas mil toneladas você ter a produção de um recibo de bordo faz o bioflare e o navio pode desampar ou seja esses azuis são os pontos em que se segura a estadia do navio até se fazer uma conferência técnica e dizer quem está certo quem está errado e assim o navio pode desampar então um racional de cálculo muito rápido em um debate sobre vantagens em relação aos 76 navios de 2018 se a gente tem uma redução de duas horas por navio nós temos cerca de seis dias e produzem uma janela para a operação de mais quase cerca de três navios ou seja considerando uma consignação média de quase 50 mil toneladas por navio você tem três navios em uma ordem de 150 mil toneladas adicionais carregadas em um ano então fora toda a economia que você tem de tempo de pessoas envolvidas você ainda tem um saving financeiro positivo que você pode trabalhar junto ao terreno bom por conclusão esse daqui é o último slide o óbvio os métodos automáticos eles trazem muito ganho muitos ganhos na construção do ativo a gente utilizou muitos Otero e o Mendeley como ferramentas e a gente visualiza muita diferença com relação às strings que a gente usa em plataformas de busca que a gente usa em plataformas diferentes então o Google Scholar a World of Science e o Scopus a mesma string nem sempre produz resultados equivalentes iguais não mas mesmo equivalentes elas costumam não produzir a especificidade do tema obviamente dificulta a pesquisa e a produção científica eu diria que hoje é no mínimo 50% por China ou seja na prática a especificidade ela também leva ao problema da abertura do idioma então resumindo o artigo a fotogrametria ela traz a necessidade de algoritmizar esse levantamento e principalmente fazer a integração aos sistemas portuais é isso gente muito obrigado vou abrir a tela para continuar Obrigado Hernani pela exposição por nos colocar aí essa importante pesquisa importante levantamento feito a respeito de tecnologias que a gente deve pensar sobre a utilização delas algumas nem deve-se pensar deve-se trabalhar para que elas sejam postas em prática uma delas que faz tempo que eu escuto que vai fazer diferença nesse processo todo é o porto sem papel e está mais do que na hora mas a gente vai conversar um pouquinho mais depois sobre isso agora a gente tem a oportunidade de apresentação do professor Mário Chong a respeito da modelação de tráfico de caminhões para o porto de Santo Antônio no Chile então professor Mário deixo à disposição do senhor a palavra se sinta à vontade vou apresentar vai ser a Rosa tá? sim porque justo Mário está em classe assim que vem e vai mas entre os dois preparamos tudo e o vou apresentar eu ótimo Rosa ótimo que bom ter dois autores do trabalho participando fico muito feliz então coloco à disposição tá Rosa a palavra fique à vontade por favor ok perfecto gracias vou começar eu me disculpo não falo português assim que me vai tocar apresentar em espanhol mas espero que as ideias e o trabalho a síntese deste estudo pode transmitir adecuadamente como lhes disse este é um trabalho que realizamos com Mário Chong com Rodrigo Fernandes e os estudantes Pedro Raimann e Solange e Parraguirre basicamente estamos representando duas universidades a Universidade dos Andes en Chile e a Universidade do Pacífico em Lima Perú e o trabalho trata de a modelação do tráfico de caminhões para o porto de San Antonio de Chile então muito brevemente vamos a apresentar este é o índice vamos a dar uma breve introdução a motivação deste estudo brevemente literatura relacionada para depois passar a definir qual é a metodologia que utilizamos e alguns de os resultados e principais conclusões e também comentar qual é a investigação futura que estamos proponendo então muito brevemente eu acho que todos sabemos que há uma grande relevância no âmbito do comercio exterior o papel que jogam os portos e que este ano se viu fortemente afectada a atividade neste sector e todo por pandemia covid-19 recientemente bueno la uncta apresentou o marital review transport aí pongo uma breve infografia que nos transmite como a sido a tendência o crescimento em esta atividade que se viu fortemente impactado por a pandemia e já desde antes em 2019 já havia efectos de uma tensão entre Estados Unidos China já havia vários factores que veniam afetando sin embargo todos sabemos e estamos conscientes que é uma atividade muito relevante e que joga um rol muito estratégico em todas as cadenas de suministro que passam por este este nodo estratégico no en el comercio exterior então dentro do ámbito das operações do porto sabemos que na interfaz marítima se fez muito foco na productividade na inversão de infraestrutura equipos para fazer muito mais eficientes a operação e desde a introdução do contenedor ha habido muitos avanços em productividade no e bueno agora a fecha também toda a parte de transformação digital reducir papeles como vamos haciendo mais eficientes essa operação tem cobrado muito relevância de importância de terrestre na interface terrestre podemos ver que ainda os portos têm fortes desafios e e temos e temos nível importante de congestão no em toda a operação já que este sector é muito mais atomizado por cada nave que atendemos nos significa uma grande quantidade de caminhões que tem que chegar a recolher e retirar sua carga e aí é muito importante tudo que tem que ver com eficiência a coordenamento e nesse marco é o que nos motiva e eu pongo algumas fotos temos alguns casos e situações em Chile onde houve movilizações por parte do gremio do sector de transporte de carretera dado que esta congestão estas demoras les afecta também sua productividade e se pensamos mais além do transporte também o hecho de que o porto está emarcado em uma cidade nós podemos ver que existe um negativo ao cidade quando há toda esta congestão então em general algo que podemos anticipar é que existe uma forte simetria quando nós pensamos na cadena logística portuária há um desbalance importante porque a operação marítima em general você tem mais controlada trabalha 24 por 7 há um também importante do gigantismo das navias que cada vez sacado buques de maior tamanho todo esse efecto por suas economias de escala se traduz em uma maior pressão ao nodo portuário e isso começa a afectar não só a operação dentro da terminal mas portas afuera então tudo isso significa maior custo logístico maior tempo menos competitividade e obviamente um menor benefício social para finalizar esta motivação este antecedente les mostro algumas notícias de eventos que no nos son sorprendentes esto es frequente de observar existe congestão existe tacos quando há muito tráfico e isso passou há tempo foi uma situação muito pontual que se deu no porto de san antonio producto de um paro uma dificuldade que houve em alguns serviços quando estavam recalando me parece que em panamá e falta de coordinação de poder notificado a os generadores de carga que no podiam mandar mais carga o porto se saturou e começou a crescer a fila então temos um desafio muito forte na coordenamento da última mídia portaria e tudo isso também vai afectando não somente aos usuários mas também ao cidadão porto se tem at porto também ao estar tão perto de esta actividade portaria também se vê perjudicada quando existem essas eventualidades e quando essas eventualidades se transformam no dia a dia então isso é o que nos motiva a realizar este estudio a importância que creemos que tem as operações terrestres em um porto e como caso de estudio tomamos o porto de San Antonio eu mostro este pequeno mapa que tomé de STI que é uma das terminales o porto de San Antonio o mesmo que Valparaíso o podem observar aqui se encontram posicionados muito cerca entre eles estão na região central ambos estão a uma distância mais menos 100 quilômetros de Santiago que é onde se concentra la maior población é um de os principais hinterland de estes dois portos ambos portos Valparaíso e San Antonio comparten o mesmo hinterland e por o mesmo existe uma forte competência entre eles e porto de San Antonio atualmente se vemos os rankings também o que emite a CEPAL está ocupando se não me equivoco a posição número 8 8 a 10 no recuerdo Valparaíso está também dentro do ranking pero está entre la 19 20 lo que ha ocurrido é que San Antonio tem muito mais espaço para crescer no caso de Valparaíso ao estar em uma cidade patrimonial há muito mais limitação para para construir mais terminales San Antonio atualmente tem licitadas quatro terminales a primeira que se licitou é CTI San Antonio Terminal Internacional depois Porto Central que agora é operado por D.P. Está o Porto Panul que é descarga granelera Terquim é uma concessão para terminal para graneles líquidos assim que está como inserta dentro do mesmo STI já que todo é subterrâneo e recentemente licitaron o último terminal que por isso falamos de quatro terminales licitadas a este operador então esse é o overview de San Antonio aqui podemos ver no mapa atualmente este é porto central o que está em amarillo é STI o que leva muitos mais anos de operação e onde se proyecta a construção de um megapuerto é um projeto que leva vários anos de discussão primeiro se avalou se se facia ou no em Valparaíso San Antonio finalmente por disponibilidade de espacio se decide construir en San Antonio e é um projeto que está atualmente em desenvolvimento bom já com esse antecedente quais são os objetivos do estudio o que queremos medir qual é o impacto do tráfico de caminhões com origem destino no porto de San Antonio que está aledaña ao porto de hecho brevemente regreso ao mapa e vemos que o porto está inmerso na cidade mesmo então queríamos como objetivo fazer este estudio e o que fizemos foi identificar zonas de influência de caminhões se genera um modelo de simulación para contrastar situação actual com uma ideal e calculamos um costo social que produce o impacto dos caminhões brevemente como revisão de literatura bueno pois estivemos analizando distintos ámbitos logística portuária há muitos autores que han abordado distintos elementos se vamos a parte de logística urbana pois também há muito estudia de última milla de como afecta como generar esta distribuição ao consumidor final e a parte de sostenibilidade pois também quando falamos do tráfico estamos falando de emissões congestão tudo isso tem um impacto ambiental e que agora existe uma maior preocupação por o climática por ser mais amigáveis com o entorno então tudo isso tem que ver e finalmente onde nos concentramos principalmente é que estudios se han desenvolvedo na literatura no ámbito da congestão da interface terrestre dos portos e aí brevemente só mencione algumas referências podemos citar que existem desde os casos de Long Beach de Los Ángeles quando já o governo tomou cartas no assunto impuso multas e se os puertos não se faziam cargo de esta congestão pois começaram a fazer vários programas o PIRPAS os Troca Point System desde aí eu creo que são as primeiras iniciativas que fazem referência a este tipo de sistemas de agendamento e mais recentemente nos últimos anos se empezou a falar também del tema de la sincromodalidade partindo desde as experiências de Holanda com o porto de Rotterdam e como podemos ir generando maior coordenamento entre os distintos modos de transporte a partir de tener maior comunicación maior como diz el data driving logistic para poder tomar mejores decisiones así que hay bastante literatura algunas se enfocan en los impactos que tienen que ver con emisiones el diseño de este tipo de sistemas de truck appointments modelos matemáticos simulaciones etc. En lo que se refiere al análisis de tráfico de camiones la metodología que utilizamos aquí es la microsimulación aquí por por la experiencia de uno de los coautores rodrigo fernández él trabaja en el ámbito de gestión de tráfico principalmente para pasajeros así que pues bueno decidimos utilizar esa misma técnica para poder estudiar este fenómeno de la congestión en el puerto y en ese aspecto no hay tantas referencias como cuando ya pensamos en modelos de simulación de eventos discretos o programación matemática MIP etcétera la literatura es mucho más restringida bueno pasando ya a lo que es la metodología estas son las cinco etapas que nosotros utilizamos primero se define la zona de influencia de ahí uno de los estudiantes Pedro Rayman que fue el que trabajó su trabajo de titulación hizo algunas recolecciones de datos la técnica de gestión de tráfico se basa en un trabajo empírico en ir a medir hacer mediciones levantamiento entonces fue parte de lo que nosotros hicimos y con esos datos ya se diseña el modelo de simulación de tráfico se implementa y lo analizamos entonces aquí resumo brevemente cómo fuimos desarrollándolo este mapa nos muestra la zona de influencia las rutas por las que ingresan los camiones hacia hacia el puerto o desde el puerto y fuimos delimitando cuál es la ruta que tiene mayor impacto en el tráfico de la ciudad entonces ahí seleccionamos todo el ingreso por la ruta 66 que es la que tiene mayor impacto por pasar cerca de una zona residencial y bueno pues aquí podemos ver también ya delimitadas las intersecciones y las vías en donde se realizó la medición después determinamos en qué horarios se haría la recolección de datos en función de cuáles son los que representan mayor peak mayor tráfico vehicular y definimos tres horarios el de punta en la mañana que es de 8 a 9 es justamente cuando está también iniciando el primer turno y bueno además es cuando mucha gente entra a trabajar o se dirige a sus trabajos a los colegios entonces es un horario de mayor congestión y posteriormente el de punta camiones entre 10 y 11 es otro donde también observamos un mayor flujo y el segundo entre las 4 y 5 de la tarde entonces definimos esos tres horarios y para eso bueno pues se hace un método manual de conteo ahí el estudiante Pedro estuvo físicamente contando con el apoyo de otro de sus compañeros hicieron dos operadores se visitó en cuatro ocasiones ahí con eso se fue haciendo un registro de los vehículos movimientos y se determinó que el horario de mayor tráfico es este de punta camiones 2 el que es por la tarde de ahí bueno pues se utilizó los horarios ahí están las tres mediciones se definen seis escenarios estos tres horarios con dos alternativas cuando hay camiones y sin camiones para modelar ambas alternativas y se utilizó este programa de micro simulación que como les decía este mi coautor Rodrigo Fernández es experto en este tema y es lo que utilizan también mucho para análisis de tráfico de vehículos de pasajeros yo personalmente siempre había modelado este tipo de sistemas a través de simulación discreta ya que soy ingeniero industrial siempre estamos más familiarizados con eso pero bueno la idea aquí era poder hacer una micro simulación que nos permitiera ver mucho más detalle del tráfico de los camiones que lo que nos puede permitir una simulación de eventos discretos aquí estaba el resultado de las mediciones de lo tráfico que se visualiza en las intersecciones de acuerdo a los tres horarios y bueno pues a partir de esto pues decidimos analizar los resultados desde dos perspectivas le llamamos el local cuando analizamos cada intersección por separado definimos cada link son un total de 10 y en el otro caso un análisis global ya reportando el promedio de todo el sistema que nosotros revisamos por tiempo voy a limitarme a mostrar el análisis el resultado del análisis global en el que los indicadores de desempeño pues tiene que ver con la demora promedio por la distancia recorrida la demora total número de detenciones y la velocidad promedio entonces aquí en estos gráficos pues lo podemos observar en función de los tres horarios que hicimos las mediciones y como cambia con respecto a la situación en donde hay camiones y cuando no hay camiones y cuál es ese gap esa diferencia aquí están las demoras totales podemos observar que el horario de punta de camiones 12 de la tarde es el que teníamos mayor congestión vehicular aquí está la demora por distancia recorrida también ocurre el mismo efecto y en el caso de las detenciones vemos que tanto la punta mañana como punta camiones en la tarde pues más o menos representan las mismas detenciones y además pues podemos también ver cómo afecta la velocidad promedio en cada uno de los escenarios esta tabla nos resume de este este dato global y pues ahí podemos ir reportando cómo cómo cambia el el escenario cuando tenemos camiones y cuando no tenemos camiones que sería el caso ideal para la ciudad para la ciudad idealmente pues no tener que convivir con un flujo de tráfico pesado y cuál es el impacto que le va representando ¿no? Bien entonces ya ya que hicimos ese primer análisis hacemos una estimación del costo social aquí hay bueno esta es la fórmula con la que nosotros lo determinamos y que podemos llegar a a este valor que en dólares pues sería 110 mil dólares lo que nos representa este tráfico en la ciudad aquí en este en esta tabla pues lo lo vamos representando en función de los horarios que nosotros tuvimos mantenemos y cuál sería el beneficio social que esto nos representa por cada temporada y además pues estuvimos analizando ahí Pedro el estudiante estuvo investigando desde el Ministerio de Obras Públicas qué proyectos se estaban visualizando para mejorar las vialidades los accesos y pues cómo lo podríamos valorizar entonces nosotros tenemos un costo social y bueno pues los distintos proyectos de intervención en las rutas cuál sería su valorizado no o sea cuál sería su valorizado y el impacto que podrían tener así que bueno este este es un ejercicio que realizamos muy acotado nosotros tratamos también de de hacer contacto con el puerto de San Antonio pero no no tuvimos mucha respuesta en su momento como para también que ellos nos pudieran dar cómo van a ser las proyecciones ¿no? del flujo de contenedores y lo que se espera también de tráfico una vez que se implemente ¿no? y empiece a operar el megapuerto ese era un análisis que también nos resultaba interesante como para poder prevenir cuáles son la infraestructura ¿no? qué es lo que necesitamos para que este megapuerto no genere un impacto negativo en la ciudad con este primer análisis pues nosotros pudimos observar que si en el horario de punta camiones 2 que es en la tarde hay un impacto que se puede observar y visualizar en el tráfico común de la ciudad cuando no hay camiones si hay una diferencia significativa nosotros hicimos un análisis de costos bueno muy estimativo no tuvimos acceso a detalles muy específicos así que es un análisis general pero si podemos ver que el que el ministerio de obras públicas esté considerando ejecutar esta obra de la variante San Juan es un tramo de la carretera podría tener un impacto positivo ¿no? y aliviar a la ciudad de este tráfico nosotros en este estudio pues la idea que tenemos es poder extender este trabajo y por eso también está está invitado nuestro colega Mario Chong de la Universidad del Pacífico a lo que es el puerto de Callao ya que también el puerto de Callao pues es el más importante en Perú y la actividad comercial pues es muy fuerte y esto también tiene un impacto pues en la ciudad donde se encuentra que es el Callao y sería muy interesante pues también poder medir y estimar cómo está impactando cuál es el horario de mayor tráfico y poder evaluar qué proyectos de inversiones pues serían los necesarios en infraestructura vial accesos para mejorar y reducir este tráfico así que bueno eso sería de mi parte y con eso pues estaríamos concluyendo para no tomar más del tiempo asignado muchas gracias nos que agradecemos a exposición profesora Rosa muy obrigado profesor Mario muy buena exposición yo que no soy no falo espanol conseguí entender muy bien gracias por el esfuerzo muy gracias por el esfuerzo para que a gente pudiera entender aquellos que tienen un poco de limitación no espanol muy gracias yo no falo portugués pero está muy bueno está muy bueno muy bueno es importante a gente se entender bueno ahora nuestro próximo trabajo es el trabajo intitulado modelaje de programación inteira para dimensionamiento de frota de camiones de operador logístico este trabajo es de un orientando meu do Pablo entonces yo voy a hacer la presentación para el Pablo tendo en vista que el está en el horario de trabajo de él y él hace el trabajo de él en esta área de logística que está viajando él está viajando él está viajando él está hoy está en Joinville está ahí está en Santa Catarina pero yo fiquei de presentar para él él me pasó el material entonces voy a hacer la presentación para nosotros y yo también tengo que hacer valer nuestro cumplimiento de horario entonces voy a procurar observar bueno este trabajo tiene una característica mayor de un relato donde este meu aluno que trabaja en una empresa de logística él desenvolveu el TCC de él para intentar identificar las ventajas entre frota propia y frota tercerizada en la empresa en que él trabaja entonces sabemos que la logística está extremamente interligando interliga o mercado y las actividades estratégicas de una empresa creo que con la COVID eso fica muy fácil en un dado momento y hasta cuando este trabajo fue terminado en janeiro de este año aún no había cuestión COVID entonces todavía tenía que demostrar muchas veces para plateas la importancia de la logística y el que ella tiene en todo que nos hacemos en nuestra economía también tenemos que llevar en cuenta que el transporte de cargas continúa siendo una actividad extremamente essencial en la rodoviaria y continúa siendo impactante en la PIB brasileña y la prueba de eso es el levantamiento que tenemos en un de los levantamientos del CNT dice que 60% del transporte de cargas aún en el año de 2017 o último levantamiento de ellos que fue publicado en 2018 60% del transporte de cargas en Brasil aún es hecho y va a ser por mucho tiempo por el modal rodoviario tendo visto que no tenemos claramente una definición mayor una ampliación de un modal que sería la posibilidad de la cabotaje no Brasil todavía no tiene eso bien establecido y también tenemos la cuestión del modal ferroviario que hoy prácticamente no existe entonces lo que queremos en este trabajo es intentar establecer un dimensionamiento de frota de vehículos para una empresa que trabaja con transporte tendo en vista que hoy es claro la existencia de la posibilidad de trabajar con modales tercerizados o con empresas tercerizadas prácticamente toda parte de la logística lo que se pretendía en este trabajo era la proposición de utilización de algoritmo de programación linear inteira para dimensionar a frota y el sentido de utilizar ese algoritmo no es algo nuevo la programación linear inteira era solamente colocar en práctica demostrar como es fácil colocar en práctica esta ferramenta para se analizar una situación de transporte como es la escolha por frota propia o frota tercerizada levando en cuenta los costos de transporte entonces los resultados que se pretendeu fue verificar si existe una reducción de operación en una u otra forma y si hay como se establecer un mejor aproveitamiento de los recursos disponibles para operación básicamente es la infraestructura que se tiene de transporte como referencial teórico colocamos la importancia del transporte en las decisiones logísticas hoy se falamos bastante ya hablamos aquí nesta sessão da importancia da cadeia logística mas acho que fica claro por todos os trabalhos que a nossa ênfase seja em navio seja falando em navio seja falando em modernização portuária ou seja na questão de tráfego nós estamos sempre falando em como dinamizar essas operações através de um grafo que é o grafo do transporte o que nós procuramos atender aqui é critérios que estejam embasados num processo estruturado para poder definir sobre a existência ou não de propriedade de frota e e não ficar embasado tão somente no investimento e no patrimônio que pode ser considerado a aquisição de frota o nossa 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 preocupação no dimensionamento da frota é pensar na produtividade então pensar no ciclo nós já falamos nessa sessão na importância do ciclo e na quantidade de veículos necessários sejam esses veículos próprios ou terceirizados o que nós queremos é dinamizar o nosso sistema de transporte é um panorama clássico da utilização de algoritmos de programação linear sempre atinentes à origem destino a processo de frota a busca da minimização do custo total essa minimização do custo total vai se dar em função dos custos de viagens ou dos custos de frete se for o caso de terceirizado é importante dizer que hoje se considera essa utilização de pequena complexidade matemática então trabalhar com programação matemática hoje nos níveis de um modal pode ser considerado de pequena complexidade matemática tendo em vista que o nosso maior gargalo era a capacidade de manipulação de dados em planilhas e em softwares e hoje a gente tem uma maior capacidade de ter acesso a esse tipo de trabalho no que diz respeito a programação linear especificamente aqui também uma característica dos modelos de transporte programação linear inteira ela ela trabalha com o pressuposto da linearidade que em pensando em custos de frete como eles são calculados e os custos de transporte é o melhor modelo que vai se adequar a uma empresa nós trabalhamos com programação não linear em situações no meu laboratório de pesquisa em que nós queremos realizar testes para melhorar sistema de transporte é muito interessante é muito bom e a gente vai adiante assim nos nossos estudos mas quando nós temos situação como essa que é uma situação própria de uma empresa uma pequena empresa o modelo linear ele facilita na identificação das variáveis das incógnitas e também das restrições então é uma vantagem que se tem na utilização desse tipo de modelo o que a gente está levando em conta relação custo benefício do modelo qual o custo de implementação do modelo e qual vai ser o benefício que ele vai dar então a nossa estrutura a mínima é um relato técnico mas nós temos um protocolo mínimo então foi um trabalho aplicado é um estudo de caso porque nós desenvolvemos em uma empresa é qual e quantitativo porque o primeiro levantamento de dados são dados que a empresa tinha e que nós demos como dados validados pela empresa utilizamos a modelagem matemática aqui na modelagem matemática nós trabalhamos com o com o PL solver no R e a coleta não é ela foi baseada em planilhagem da empresa tá então em documentos na nossa modelagem nós temos estabelecidos os nossos conjuntos de origem e conjunto de destinos então I representa o conjunto de origem J o conjunto de cidades destino e o meu M é o conjunto de modais chamando aqui modais as possibilidades de transporte terceirizado perfeito nós temos o parâmetro D e J que é a distância entre os locais não é então entre origem e destino o custo de transporte entre carga e localidade não é sendo que esse custo está definido em é em somatória dos custos por quilômetro né pela distância mais o custo de embarque e recepção esse aqui é o custo de embarque e recepção dos locais aqui nós temos o custo do modal que é o custo da terceirizada quando as operações são terceirizadas não é então nós temos o valor do custo terceirizadas e temos também a oferta e a demanda para a localidade né que vão nos gerar aquelas nossas restrições de oferta e demanda do problema do transporte então essa é uma modelagem básica simples a ideia é mostrar a funcionalidade não é a empresa e não desenvolver o modelo novo de programação para a empresa com isso nós estabelecemos o modelo de minimização dos custos onde nós temos não é na função objetivo o custo quando é feito pela empresa o transporte e quando é feito por terceirizada levando em conta que existem opções em que esse pode ser zero ou que esse pode ser zero é uma somatória desses custos que se quer minimizar as nossas origens elas têm que respeitar a oferta máxima e tem que respeitar também a demanda mínima e nós temos que ter uma relação de origens e destinos com entrega seja por terceirizada ou próprio iguais então esse é o nosso algoritmo vejam que nós focamos nisso nós só queremos saber se os custos em relação aos custos de frete terceirizado ou custo da empresa fazer o transporte vale mais a pena ter frota própria ou ter frota terceirizada e a partir daqui nós simulamos cenários nós utilizamos dados de frete que nós tínhamos consolidados nós utilizamos dados do ano de 2017 porque eram os dados consolidados que nós tínhamos da empresa os dados de 2018 não estavam consolidados ainda em 2019 e entra aquela questão da validação então nós não levamos em conta 2018 trabalhamos com os dados 2017 e trabalhamos com a implementação do modelo no R essa implementação no R ela está presente eu não coloquei aqui mas ela está presente no artigo então vocês tem lá detalhado se alguém quiser colocar tendo visto aqui é um relato quiser colocar em prática também a gente pode pegar aquele rol aquele protocolo e aplicar na empresa para nós trabalharmos e pudermos fazer análise a primeira coisa que nós levantamos foi o custo do modal próprio então esse aqui é o nosso custo do modal próprio os custos fixos mais a parcela que é variável em função do veículo próprio por quilometragem de 1.61 está aqui calculado então a gente tirou esses valores são valores de mercado então esse é o custo modal próprio os custos de transporte para os destinos que nós temos estão colocados aqui esse preço frete é o preço terceirizado esse preço cenários é o custo do transporte levando em conta cenário dois significa que eu tenho dois caminhões próprios cenário quatro que eu tenho quatro caminhões próprios cenário oito que eu tenho oito caminhões próprios cenário doze que eu tenho doze caminhões próprios então aqui está o custo do frete se eu terceirizar totalmente as viagens e aqui eu já tenho claro isso aqui é um resumo o custo frete se eu tiver total frota própria total notem que nós não estamos avaliando e não estamos colocando aqui custo de investimento nós estamos comparando valor de frete com valor de transporte aqui só para ter uma ideia a gente precisou as distâncias e as demandas de viagens que nós temos na verdade por ano a empresa tem que atender mil quatrocentos e vinte e cinco viagens certo a empresa admite aí sim por questão de investimentos ter até dez caminhões então até desculpa doze caminhões até doze caminhões a empresa admite levando em conta a possibilidade com esses doze caminhões próprios fazer dez percursos por mês esses valores aqui são anuais então isso aqui tem que se dividir por doze e se for pelo modal próprio se for pelo caminhão próprio dividir pelo número de caminhões então nós temos aqui num cenário com apenas um caminhão próprio as viagens com modal próprio elas ficam limitadas no ano apenas três destinos então como isso aqui é por ano tem que se dividir o cento e dezoito aqui por doze né então nós temos uma viagem para Santa Maria uma viagem para Santa Rosa e depois menos de dez viagens por ano para Vestfália com um caminhão isso é o que está me dizendo o algoritmo de programação linear falando que para um caminhão não é nós vamos continuar tendo a necessidade por custos do terceirizado como o cenário seis seis caminhões nós já temos uma mudança na distribuição e também já começamos ter uma mudança nos valores de custos então aqui a gente só para mostrar aqui estão separados o custo modal próprio terceirizado balizando os dois aqui nos cenários e aqui um cenário com todos os caminhões da empresa é importante verificar que quando eu tenho doze caminhões para a empresa eu já não preciso mais utilizar terceirizado e se eu não preciso mais utilizar terceirizado eu posso olhar como ficam esses custos anuais nessa situação então eu tenho aqui o terceirizado e o próprio e aqui eu começo a ter uma relação dos custos de terceirizados e custo próprio então eu começo a verificar o quanto vai mudando então eu tenho aqui o cenário um eu tenho o quanto de terceiro e o quanto de próprio isso aqui são viagens então tudo isso aqui de custo terceirizado e só isso aqui custo próprio ok no último no cenário doze eu tenho isso aqui de terceirizado ou seja nada e isso aqui de próprio o importante é verificar que quando eu tenho caminhões eu reduzo significativamente o meu custo total tá aqui ó eu reduzo significamente então o meu custo de frete aqui eu tenho um gráfico de custo total né demonstrando a curva diminuindo né aqui o cenário doze só com caminhões frota própria né à medida em que eu fui deixando não é a frota terceirizada então conseguiu verificar com isso né uma estratégia de sucesso para as operações então vale a pena sobre a perspectiva de custo de transporte se optar né pela aquisição dos caminhões dos dois caminhões se entende que isso aqui pode ser expandido né como é um modelo fácil como utiliza LP solver não é na programação no R é um modelo de programação linear não é ele pode ser inclusive incrementado o certo é que dá um balizamento de produção para a empresa né então quero agradecer muito a todos por terem assistido essa minha apresentação aí né o moderador passou quatro minutos né não deveria os senhores devem chamar atenção depois do moderador né me desculpem mas essa é minha apresentação depois a gente faz considerações tá muito obrigado e agora vamos passar já para a apresentação do Felipe simulação discreta em um terminal portuário de granéis agrícolas por favor Felipe agora é sua a a fala estou mutando ok vocês estão vendo minha tela e estão me ouvindo ok beleza boa tarde agradecer essa oportunidade de apresentar meu artigo meu artigo é sobre simulação discreta em um terminal portuário de granéis agrícolas foi feito por mim o Felipe e pelo doutor Ricardo Botter beleza então aqui o sumário começa pela definição do problema vamos para os objetivos aí eu vou explicar mais sobre o terminal portuário a caracterização do problema com a modelagem conceitual modelo proposto análise de cenário conclusões recomendações e as referências biográficas beleza então a definição do problema então o terminal portuário foi esse é somente terminal portuário tá a gente nós estudamos sobre isso e esse terminal portuário tem as duas interfaces que é a rodoviária e a ferroviária tá observando esse essa movimentação de rodo ferroviária nós identificou que o gargalo poderia ser nessa movimentação então a gente colocou uma pergunta realizando as operações e recebimento dos caminhões e vagões desse terminal portuário nas agrícolas como aumentar sua capacidade de exportação tá então o que a gente vai verificar a capacidade de exportação o objetivo então o que a gente vai fazer para verificar essa capacidade primeiro a gente vai estudar as formas de despacho de caminhão como é que se nós pudéssemos controlar os caminhões como é que nós enviaríamos eles para o terminal portuário e a organização das filas do terminal portuário tá dizendo aumentar a capacidade de escolhimento do terminal foi escolhido o método de simulação porque o método de simulação permite nos realizar experiências observações e assim mediante algumas mudanças de variáveis de decisão a gente consegue entender o comportamento do sistema como um todo aqui eu vou falar uma ideia mais geral desse terminal portuário ele tem uma capacidade de receber 600 caminhões e 200 vagões por dia alguns desses caminhões não passam pela amostragem quer dizer os caminhões de grão todos passam pela amostragem os de açúcar não são todos que passam pela amostragem e a gente vai aqui esse terminal tem 8 moedas separadas em 4 corredores 4 corredores para essas 8 moedas a primeira e a segunda moeda tem a capacidade de 200 toneladas já a terceira a quarta a quinta e a sexta tem uma capacidade de 1.200 toneladas enquanto a 7 e a 8 tem uma capacidade de 1.800 toneladas a hora há uma restrição do sistema também que o caminhão pesado no início e no final quando ele vai descarregar e quando ele foi descarregado na balança na moeda 1, 7 e 8 esses caminhões não suportam caminhões maiores de 7 e é uma restrição do sistema só para entender um pouco mais sobre o terminal portuário que foi citado então o que que nós vamos utilizamos para medir como avaliamos esse sistema a gente utilizou o total de grãos escoados de caminhões e trens durante o ano essa foi nossa principal medida e depois a gente considerou também algum tempo de espera dos caminhões e lagões taxa de utilização dos megas nível de serviço mas isso está no artigo mas o principal foi o total de grãos escoados então aqui a caracterização do problema vou falar para vocês o trajeto dos caminhões e dos trens tá então primeiro o caminhão chega no ecopat então chega no ecopat que é o pate regulador serve como um pulmão né para o porto por causa da limitação física aí eles saem do ecopat e vão para o terminal portuário aí nessa aí que estão as fotos também mostrando eles chegam no terminal portuário eles são cadastrados no sistema aí verifica se o caminhão vai passar pela amostragem ou não se ele passou para a amostragem ele é direcionado para a triagem aí ele descarregado ele descarrega na moeda a moeda é um funil que recebe os grãos certo e o caminhão sai do sistema o modelo conceitual para entender melhor aqui o sistema ele entra no ecopat entra para o fio do ecopat vai para o ecopat aí ele vai para o terminal aí cadastrar no sistema ele vai para a amostragem sim se vai para a amostragem coleta a amostra se o produto foi aprovado o caminhão sai do sistema se não ele segue para a fila da triagem na triagem ele é direcionado para qual o maio ele vai descarregar ele é pesado ele descarrega na moeda ele é pesado novamente e assim o caminhão sai do sistema observando que tem esses produtos não podem se misturar então se o maio é para açúcar ele vai ficar para açúcar para mudar isso uma risca precisa de alguns dias para limpar tudo então foi considerado esse sistema que estava sendo utilizado quando eu fiz a pesquisa quais são os trajetos dos trens então o trem o terminal portuário não tem o controle sobre o trem então quando o trem chega ele é meio que atendido imediatamente certo então o trem chega ele é cadastrado no sistema é direcionado para o combate vai ser descarregado é descarregado aí ele sai do ele sai do sistema aqui também está mudando o conceitual o trem chega vai para a fila cadastrado no sistema fila aí triagem pesagem descarregamento pesagem então regras de espaço o que seria essa regra de espaço como eu falei anteriormente essa regra de espaço é se nós pudéssemos escolher que tipo de caminhão enviar para o terminal portuário como seria ele qual seria a ordem deles também tá a primeira ordem de espaço é somente caminhões de sete eixos tá alternando entre açúcar e grão a segunda ordem de espaço também é simples somente caminhões de nove eixos alternando entre açúcar e grão também a terceira ordem vamos dizer que é a mais real ela não não importa ela é aleatória então existe quatro possibilidades de caminhões se implicam no sistema é caminhão de sete eixos de açúcar caminhão de sete eixos de grão caminhão de nove eixos de açúcar corre caminhão de nove eixos de grão isso de forma aleatória não segue nenhum padrão aqui a quarta ordem de espaço segue uma ordem segue a ordem das filas o que que é então e alternando entre açúcar e grão então são sete eixos de açúcar sete eixos de grão nove eixos de açúcar nove eixos de grão tá já a cinco ela vai forçar o máximo da moeda então ela vai colocar o caminhão de forma aqui perfeita pra moeda entendeu entendeu então essa então vai ser segue uma ordem das moedas então sete eixos de açúcar nove eixos de grão nove eixos de açúcar nove eixos de grão nove eixos de açúcar sete eixos de grão nove eixos de açúcar sete eixos de grão e os cenários quais são as diferenças dos cenários essa seria a organização da fila certo no terminal portuário o primeiro cenário ele direciona o caminhão pra menor fila mas isso o caminhão não muda de rota ele simplesmente é direcionado pra menor fila o segundo cenário ele considera o caminhão na mudança de rota no entanto ele não é direcionado pra pra menor pela menor fila e o terceiro cenário é uma soma dos dois que ele vai considerar a direção do caminhão pra menor fila e a mudança de rota certo e o quarto cenário ele é o terceiro cenário com mais o organizador o que seria esse organizador esse organizador ele vai mudar a ordem que o caminhão desce do ecopátio não vai ser porque antes de descer do ecopátio guarda o tempo como ele vai chegar ele vai sair mas esse organizador o que ele olha ele olha se tem trem no terminal portuário ele vai mudar essa ordem que o caminhão vai descer o caminhão vai descer do ecopátio então ele vai considerar as quatro situações que é sem trem só trem de grão só trem de açúcar e o trem de grão de açúcar e assim ele vai tentar ordenar pra aumentar essa dinâmica essa movimentação no terminal portuário aqui nós vamos ver um pouco a análise do resultado então esse é o esse é o primeiro cenário lembrando que o primeiro cenário é a menor fila e aí são cinco formas de espaço a primeira forma de espaço sete e somente caminhando sete eixos a segunda forma de espaço somente caminhando nove eixos a terceira forma de espaço é o aleatório a quarta forma de espaço é alternando entre as filas na forma da fila e a quinta forma de espaço é o máximo da maria a gente consegue ver uma diferença grande entre a primeira e a quinta aqui só passando pra como o terminal não tem um controle sobre o trem os trens foram constantes e isso foi passado pra mim então eu segui e o trem de açúcar tem uma constância maior então por esse motivo sempre o açúcar vai ficar maior que a sóia em toneladas nós podemos ver que o maior foi a quinta forma de espaço no primeiro cenário e foi a quinta forma de espaço foi maior em todos todos os cenários ok o segundo cenário lembrando que o segundo cenário é o caminhão direcionado pra fila sem ser menor mas ele pode mudar de rota aqui a gente nós podemos ver que a diferença do 2.1 e 2.2 por ser de 9 eixos somente 9 eixos a quantidade de caminhão foi muito muito reduzida apesar da carga total não ter muita diferença se comparado com a primeira forma de espaço mas se comparar com a terceira já dá uma boa uma grande diferença o cenário 2 também foi na ordem alternante as moegas também foi o melhor resultado terceiro cenário terceiro cenário ele considera ele vai enviar o caminhão pra menor fila e direcionar ele pode mudar de rota certo aqui aqui nós podemos ver que apesar da quantidade de caminhão ser maior no 3.1 que somente são caminhões de 7 eixos isso não isso não interfere fica bem pior do que o 3.3 que ele envia de forma aleatória certo e o 3.5 ainda 3.5 foi o melhor resultado desse cenário aí aqui o 4.5 lembrando que esse 4.5 ele utiliza o organizador certo e o organizador ele ajuda alguns também atrapalha a gente vai ver no próximo slide mas o 4.5 ele continua sendo o melhor o melhor resultado desse cenário aqui estão os 6 maiores cenários certo se nós vamos comparar o terceiro cenário que considera a menor fila o caminhão pode se direcionar na rota e enviado de forma aleatória que é o 3.3 o 3.5 o caminhão enviado na ordem da moeda é uma diferença de 400 mil mil toneladas 400 mil toneladas aí então é bem grande e o organizador e o organizador no cenário ele melhora em alguns certo mas no nessa forma de espaço ele acaba até atrapalhando um pouco então essa pesquisa tratou de uma abordagem de simulação para fazer possíveis análises operacionais no terminal portuário com finalidade de estudar decisões operacionais que maximizem o recebimento de grãos nesse terminal portuário utilizando a simulação computacional e foram criados quatro cenários com as cinco formas de espaço e considerando também que foi considerado um organizador esse trabalho também pode auxiliar o tomador de decisão a fazer as suas decisões com base nesse modelo o modelo pode ser ampliado também para recomendações futuras e com essa ampliação pode se colocar a incerteza por o terminal e também pode ser levado em consideração a variabilidade de oferta de grãos que varia durante cada época do ano aqui são as principais referências biográficas e obrigado muito obrigado Felipe pela apresentação pela exposição do trabalho de aplicação da simulação em terminal é muito importante também é algo que a gente faz bastante e agora eu queria passar a palavra para o nosso último trabalho antes de a gente conversar um pouco sobre as apresentações o último trabalho é a aplicação de gerenciamento visual na tratativa de problemas a Vale da empresa e quem vai apresentar o Alex isso Olá boa tarde sou eu mesmo tá bom Alex então tá Alex passo a palavra para você vou mudar o meu microfone aqui beleza Obrigado. Obrigado. E aí, pessoal? Todos estão me ouvindo bem? Vendo o quadro? Não sei vocês, mas para mim ainda não aparece. Parece só... Não está aparecendo ainda. Não está aparecendo ainda, Alex. Está aparecendo aqui o teu explorador de arquivos e aparece o nome do arquivo aqui. Está aqui a versão final, o CidSport 2020. O explorador de arquivos do Windows. Não abriu, não. Não, não é isso, não. Esse agora, por gentileza. E agora? Está aparecendo? Não, ainda não. No meu, não. Parece que está travado. Se você fechar, parar a apresentação e começar de novo. Eu acho, Alex. Tem algum trabalho na frente, se puder passar? É o último trabalho. Agora sim, projetou. Agora sim. Agora apareceu. Sim, sim. Obrigado. E agora? Está aparecendo? Está aparecendo, aham? Está aparecendo, né? Todos estão me ouvindo bem? Professor? Positivo. Pode avançar. Olá, gente. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu fico muito honrado, assim, poder estar participando, assim, representando a empresa pela qual eu trabalho e, principalmente, estar ao lado de pessoas tão qualificadas, que estão participando desse congresso, ok? Bom, assim, o nosso estudo de caso é aplicação de gerenciamento visual na tratativa de problemas aqui do terminal da Ilha Guaíba, o TIG. Bom, vamos lá. Para quem somos, né? A Vale, no Rio de Janeiro, aqui as nossas operações do terminal da Ilha Guaíba, que é o TIG, e da Companhia Portuária da Baía de Cepitiba, que é a CPBS, na região da Costa Verde. Na Costa Verde, deixa eu só tirar um pouquinho aqui, na Costa Verde, a Vale opera no terminal da Ilha Guaíba, o TIG, e a Companhia Portuária da Baía de Cepitiba, que é a CPBS. São dois pias com capacidade de atacar até três navios por vez. Também operamos o virador de vagões, a Térnio, localizada em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Com capacidade de embarque de 50 milhões de toneladas, localização na Baía de Cepitiba, aqui no município de Mangaratiba. E mais um pouquinho de dados aí, né? Vagões por trem, 136. Peso médio por vagão, 106 toneladas. Distância entre mina, porto, 590 quilômetros. E nós temos 20 quilômetros de correias transportadoras. Nossos objetivos gerais e específicos. Bom, o presente estudo... O presente estudo tem como foco a apresentação de um estudo de caso para aplicação da gestão visual para identificação e solução de problemas no terminal da Ilha Guaíba. Exposição de problemas das rotinas operacionais, porque problema é uma oportunidade de melhoria. Rastrabilidade dos problemas resolvidos como plano de ação. Comunicação visual clara e objetiva entre os processos. Melhoria de processos através da solução de problemas. Qual o problema? Nosso cenário anterior, faltava gerenciamento visual, falha na gestão dos indicadores, a ausência de referência na condição normal versus anormal, falta da cultura de exposição de problemas. O modelo de gestão da Vale, conhecido como VPS, Vale Production System, tem como foco em resultados e prever a implementação profunda e abrangente de políticas e práticas para viabilizar operações seguras e ambientalmente responsáveis e garantir a integridade dos nossos ativos. É composto de três dimensões, técnico, gestão e liderança. Vamos falar um pouquinho sobre técnico. Políticas, diretrizes e requisitos de processos técnicos comuns para gerenciar ativos e lidar com riscos inerentes ao nosso negócio. Gestão, rotinas, metodologias e ferramentas de gestão estruturadas para sustentar e melhorar resultados. Liderança, conjunto de práticas de liderança esperadas para reforçar comportamentos chaves e moldar a cultura e a disciplina organizacional. Comportamentos esperados, obsessão por segurança e gestão de riscos, responsabilidade pelo todo e colaboração, diálogo aberto e transparente, esse é muito importante que tenha e que funcione. Desenvolvimento, gestão de desempenho e empoderamento com rastreadibilidade. E com isso, o nosso modelo de gestão, ele passa por alguns tópicos. Primeiro, são os documentos padronizados, que nada mais é a avaliação dos processos, avaliando o nível de excelência. Segundo, levantamento dos gaps, levantamento de divergência das práticas em relação à referência da excelência operacional. Terceiro, o plano de ação, definição de planos de ação e monitoramento das atividades para tratamento dos gaps. E por último, a melhoria operacional, que é a melhoria da prática das principais atividades da área. E com isso, nós temos o objetivo, que é a implantação desse gerenciamento visual, que atende a produtividade, pessoas e, é claro, segurança. Vamos passar por um vídeo, que nós vamos falar como é a explicação do quadro. Com reuniões diárias de, no máximo, 10 minutos de duração, os representantes das áreas de interface do processo operacional, como a manutenção mecânica, elétrica, automação, limpeza industrial, hidráulica, civil, etc., se reúnem em frente ao quadro de exposição de problemas e inicia essa reunião. Qualquer colaborador de qualquer área, pertencendo ou não ao processo, caso identifique um problema, poderá se direcionar ao quadro de exposição de problemas, escrever no post-it e colar no primeiro quadro, o quadro amarelo, que são os problemas com resolução de até 48 horas. Caso o problema não for solucionado, ele é transferido para o quadro vermelho, que são os problemas após 48 horas. Se o problema não for resolvido, a supervisão ou alguém designado por ela identifica, analisa esses problemas do quadro vermelho e, juntamente com o representante do processo, onde foi identificado o problema e o transfere para o quadro do processo em discussão. Calma, eu vou dar um exemplo. Se for identificado um problema mecânico, esse problema é para o quadro do processo da mecânica, com o prazo e o plano de ação dados pelo próprio responsável da mecânica. Se o prazo dado ultrapassar 30 dias, o problema é transferido para o quadro preto. Nesse quadro preto, nesse quadro preto, são transferidos os problemas mais complexos, que precisam de investimentos ou ações, tratativas, que exijam uma maior atenção da parte gerencial para solucioná-los, na causa raiz. O gerente intervém, juntamente com seus pares gerenciais, a fim de dar uma tratativa definitiva com o prazo e plano de ação. Partindo do princípio que os problemas tenham sido resolvidos até 48 horas, que é o quadro amarelo, ou após 48 horas, que é o quadro vermelho, ou dentro do prazo de 30 dias, no quadro específico do processo em questão, os problemas são transferidos para o quadro azul. O quadro azul é o quadro de teste. Durante um período de sete dias, todos os problemas resolvidos passam por esse período de experimento. Caso o problema retorne, a tratativa não tenha sido eficaz, atuando na causa raiz, dentro do prazo de sete dias, o problema retorna para o quadro amarelo de até 48 horas, recomeçando novamente o fluxo dos quadros, que seriam, vamos fazer uma revisão? Vamos lá. Identificação do problema, direcionamento para o quadro amarelo, que é a resolução até 48 horas. Caso não tenha sido resolvido, transfere para o quadro vermelho, que é o pós-48 horas. Caso não tenha sido resolvido, transfere para o quadro do processo, onde está ocorrendo o problema, que tem um prazo de resolução até 30 dias. E se exceder o prazo, transfere para o quadro preto, que é o quadro gerencial, onde as ações são mais complexas, exigem investimentos, ou uma atenção especial da parte gerencial. Mas, se o problema não retornar dentro do prazo de sete dias, que é o quadro azul de teste, o problema é dado, baixa, como resolvido e arquivado, gerando um histórico e rastreadibilidade das ações tomadas, metodologias utilizadas e ferramentas aplicadas no caso, podendo assim ser usado para futuras consultas, ganhando na otimização do tempo para solucionar os próximos problemas. E aí, nós conseguimos ver a grande diferença de antes da implantação e depois da implantação. No ano de 2017, foram implantados, foram abertos registros de problemas, 963 problemas. No ano de 2018, foi o ano da implantação. Notem que, mais do que dobrou, foram registrados 2.055 problemas. E não parou por aí. Em 2019, continuou crescente, chegando à marca de 2.679 problemas. Nos problemas que foram abertos, 385 problemas do ano de 2017 foram resolvidos, somente essa quantidade. Em 2018, de todos os problemas que foram abertos, 1.747 problemas foram resolvidos. E notem que, em 2019, de todos os problemas que foram abertos, 2.599 problemas foram resolvidos. Se nós fizermos aqui uma comparação, nós percebemos que, em 2017, somente 40% dos problemas que foram abertos foram resolvidos. compensação, 2018, 85% dos problemas que foram abertos foram resolvidos. E, em 2019, de todos os problemas que foram abertos, 97% deles foram resolvidos. Com isso, chegamos às seguintes conclusões. Melhoria na maturidade e na exposição e resolução de problemas. sistematização da rotina e exposição de problemas no gerenciamento visual. Facilidade na aplicação dos métodos e padronização dos processos. Redução de retrabalho oriundos de desvios. Evolução no centro de pertencimento das equipes. E eu abro um parênteses aqui. Nós chamamos isso de brilho nos olhos. As pessoas vestem a camisa e se sentem dona do processo. É por isso que se tornou tão sustentável essa nova metodologia. Redução na paralisação e desvios do processo. Melhoria na produtividade das equipes. Segue um pouquinho da nossa referência bibliográfica. E fica aqui os nossos participantes. Todos aqueles que contribuíram. Fico aqui o meu muito obrigado a todos eles porque foram de grande valia para que esse artigo pudesse ser escrito. E eu quero deixar aqui uma frase de inspiração pela qual me inspira muito. A melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. Dele, Carneger. E fica aqui meu muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado, Alex. Fechando aí o nosso ciclo de apresentações. Quero agradecer muito a todos que fizeram a apresentação. E agora eu gostaria de deixar em aberto os questionamentos da plateia a respeito dos trabalhos. E eu vou iniciar lá com o nosso primeiro trabalho que foi apresentado pelo Antônio da digitalização portuária, onde o Antônio contextualizou as possibilidades de se transformar em um porto digital. Eu queria saber se alguém da plateia quer fazer algum questionamento ao Antônio. não, então eu quero eu quero pois não, então fala Hernani por favor. Antônio, duas questões muito rápidas. Quais são os principais limites operacionais que vocês tiveram que trabalhar no desenvolvimento dessa desse novo método tecnológico de operação no pátio e como é que e se vocês têm um problema de ter uma unidade no minério na hora do embarque isso acontece com vocês também na região do pátio? Oi Hernani, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Vou começar pela umidade, tá? Umidade continua, é um dos problemas nossos, a gente tem o minério que sai de Carajás mesmo com peneiramento a seco que está sendo feito a gente continua com o nível alto de umidade, tem outros projetos que a gente tem em nível de P&D e de implantação para reduzir a umidade e a série de cuidados no período chuvoso que aqui no norte são seis meses de chuva que a gente tem nesse período, por isso que o nosso ritmo de produção no início do ano é sempre mais baixo. Esse projeto não altera muito a questão de umidade, os cuidados que a gente tinha na operação cabinada continuam sendo os cuidados que a gente remota. Inclusive as máquinas têm um modo de operação sob chuva, esse é um ponto. Em relação a limites operacionais, dificuldades, estou entendendo que você está querendo saber a limitação física da máquina de projeto ela continua, o que a gente fez, o que tem sido feito é inserir instrumentação para melhorar os níveis de proteção. Hoje as máquinas que operam automático elas têm mais proteção do que as que ainda estão em fase de transição, porque a instrumentação automática colocou alguns níveis de proteção lógicos que a instrumentação anterior não permitia, por exemplo, o grau de inclinação, para quem conhece a instrumentação do sensor que mede a inclinação ele é menos preciso do que o GPS, a gente tem nível de precisão de GPS de quem corre, por exemplo, de corredor. e uma das dificuldades e na nossa concepção aqui, a maior dificuldade, o maior desafio na implantação desse projeto todo são as pessoas, porque a tecnologia de quem vai manter, de quem está implantando, é uma tecnologia diferente, a forma de operar, o Porto opera bem, podemos dizer que bem há 35 anos, e aí você está mudando o convencimento, a capacitação, todo mundo comprar ideia, esse é o maior desafio e tem sido o maior desafio ao longo de todo esse processo, mas o bacana é que os resultados estão vindo e as pessoas estão cada vez mais se apropriando e tornando realidade, isso é muito bacana de perceber. Obrigado. Mais alguma pergunta para o trabalho do Antônio? Obrigado, Antônio. Pois não? Vou parabenizar o trabalho do Antônio, algo sensacional, é um prazer revê-lo aqui, Antônio. Bom te ver, Luiz, você começou por lá, não é? Tá, vamos passar. Eu tinha uma questão, Antônio, mas não precisa responder nesse momento, só eu acho importante estabelecer a questão da aceitação, né? A gente tem uma discussão na aceitação da área operacional de tudo isso de treinamento, né? Talvez seja oportunidade de apresentar esses scores em um novo trabalho, né? Como tem se dado a aceitação e, além da questão da aceitação, também discutiu um pouco da redução da mão de obra, mas não no sentido de que isso seja algo que prejudique, sim, que quanto menos mão de obra nesse tipo de processo pesado, mais segurança, maior segurança. Nós tivemos outro trabalho que também linkou isso, né? A gente sabe que na área portuária, não é? A presença humana tem sempre a questão, o contêiner, por exemplo, é sempre perigoso, né? Então, a gente tem todas aquelas medidas, né? Para tentar diminuir, ainda assim, a gente não consegue, tá? Então, fica só mais como uma colocação minha, tá? Para a gente tentar vencer os trabalhos, mas parabéns pelo teu trabalho. Em relação ao trabalho do Hernani, né? Da fotogrametria, né? A palavra é difícil, mas o trabalho é sensacional. Alguém quer fazer algum questionamento? Quer discutir alguma questão com o Hernani? Eu vou aproveitar o incêndio. Quero sim, André. Eu achei muito bom o trabalho do Hernani fazer esse estudo. Já começou a fazer algum teste, que é assim, o drone, o drone em locais que ventam muito, ele tem um pouco de dificuldade para fazer a leitura do calado, né? A gente até cogitou a possibilidade de adquirir um drone marítimo, que ele fosse por água e pudesse fazer essas leituras. Eu acredito que é a parte mais, que envolve mais exposição, inclusive, de pessoas na hora da leitura do calado. Chegou a fazer algum teste, alguma muledade, já está planejando alguma coisa? Já. O negócio é que eu não transformei ele em case, tive que transformar em artigo por causa do Zendia que tem assinado. O que dá para falar é o seguinte, o drone, bom, o drone está desde a limpeza do piso da casa até esses batimétricos que estão sendo utilizados dentro da água. Mas temos um problema muito grande ainda que é a importação de equipamento numa relação de câmbio um para cinco, um para seis, às vezes até um para sete, como é o caso do euro. E, obviamente, as políticas de fomento de P&D no Brasil, pelo menos as públicas, não estou falando das grandes empresas como a Vale, ainda são muito difíceis de você implantar. A diferença entre o urbanítimo e o aéreo é mínima, porque o que importa é a qualidade da imagem. e, como eu trabalhei muito tempo com informação georreferenciada, ou seja, com aerofotogrametria ou com satélite, a discussão da profundidade da qualidade da informação sempre foi muito intensa nessa área. E, quando eu fui promestrado na engenharia elétrica, deu para poder carregar bastante desse conhecimento. Então, o que manda é qualidade de imagem e, depois, a algoritmização disso. O processo de obtenção da informação mutada é, sim, uma coisa que a gente tem que tirar do ser humano. O ser humano não precisa, ele é bem construído esse diagrama de ação, ele não precisa nem entrar dentro do navio. Você pode criar um aplicativo de informação do pessoal a bordo, colocando a informação e você só entra no caso de discordância mesmo dessa informação. Quando você evoluir para os equipamentos de bordo e a precisão deles e eles estarem produzindo essa informação como um IoT na veia, isso daí vai ser uma questão que você não vai mais precisar de ser humano sofrendo com essa situação. Eu ainda sou muito defensor de que o uso do drone e o aéreo ele é mais acessível do que o dentro d'água, ele exige menos recursos para você ir por dentro d'água abre e fecha parênteses. Para quem não é especificamente da área, a gente já tem muita gente no mercado fazendo levantamento ao invés de ir com um barco fazer batimetria e ir com um drone, são muito úteis para isso, mas para a aquisição de imagem ele se torna muito caro em relação ao aéreo. E o equilíbrio de ventos laterais ele dá para poder se fazer muito bem e na prática o que vale é a qualidade da imagem e a organização depois. virou um bate-bola aqui, André, eu com o Antônio. Antônio, eu estou em somente para poder dar um pulo para poder tomar um café com você. Eu queria perguntar, é mais ou menos na mesma linha, porque o meu trabalho como pesquisador e consultor sempre sofre alguns questionamentos no que diz respeito que a gente quer colocar a programação matemática, a gente quer colocar a simulação, a gente quer colocar a tecnologia e a gente não pensa tanto em alguns outros fatores. Então, eu tenho procurado conversar com os colegas sempre a importância de a gente demonstrar que a gente quer beneficiar quando a gente trabalha sobre esse lado tecnológico. E aí vem as questões, Hernando, que eu vou colocar para ti, muito parecido com o que eu coloquei com o Antônio. Eu acho importante sempre colocar se existem estudos que já mediram esse erro do fator humano quando na medição do calado. Isso é bom demonstrar o fator humano é falível e demonstrar com dados, efetivamente. Então, essa é uma perspectiva interessante de a gente sempre falar e trazer. E concordo totalmente com a questão do porto sem papel. Eu, como falei antes, eu tenho uma proximidade de porto sem papel é uma coisa... Eu estou, eu sou de Rio Grande, eu estou em Rio Grande, numa universidade portuária. Então, eu vivo isso no dia a dia, essas questões. E aí tem um ponto que me deixou curioso porque tu fizesse um levantamento, foi um levantamento sobre essas tecnologias. A gente viu a questão que a gente vê hoje em dia dos chineses tomando conta, a gente pega e vai citar realmente eles estão à frente nisso. A questão é mais de curiosidade, tendo em vista que tu fizesse esse levantamento e daqui a pouco achou alguma coisa via Brasil ou América do Sul. Qual é a perspectiva de nós termos algumas dessas ferramentas implementadas em médio, eu não vou nem falar em médio prazo nos portos, nos terminais brasileiros? Conseguiste perceber no estudo? Queimando a escala, quem manda é a escala de demanda do cliente. A gente está num momento em que é difícil você ter escala de equipamento disponível por conta de importação. A relação do câmbio dificulta no estreno. E não dá para você adquirir equipamento de grande monta e ficar com eles estocados sem fazer serviço. No momento em que o mercado está muito aviltado, a gente que participa de processos de concorrência a gente sente os deságios muito grandes em concorrência sejam públicas sejam privadas. Então, você adquirir equipamento num câmbio muito ruim para ele ficar parado é caixão em vela preta. Falta uma política de P&D para que a gente consiga trabalhar equipamentos em nível nacional. Existem parques tecnológicos que existe no Rio Grande do Sul e eu gosto muito de citar uma empresa parceira que é a SPI. Ele é um produtor de inovação muito grande. E essa produção de inovação tem que correr um pouco o Brasil. Porque nós já estamos atrasados na linguagem do 5G, apesar de nós já termos celulares, as pessoas usando o celular 5G no Brasil, nós estamos ainda atrasados na tecnologia 5G, uma questão geopolítica, vamos dizer assim, mas eu diria que do ponto de vista de o parque brasileiro ofertar produtos tecnológicos, nós já temos condição, seja no setor de serviços, o que é prejudicial porque tem que importar equipamento no momento ruim, seja no setor de produção de equipamento, nós temos inteligência para fazer esse desenvolvimento no Brasil, mas precisa de investimento em P&D, um pouco mais do que simplesmente se desenvolver e ir para o mercado tentar vender um produto que dura, maturação de criação e venda de produto é bastante dois anos. Passa por isso, é. Perfeito, Hernani, passa por isso. Mas nós temos sim, aí no Rio Grande do Sul tem um polo tecnológico fortíssimo, a gente tem contato com as empresas daí, o CITASP. Nós temos aqui na Universidade de Oceantec, o Oceantec está firme, está forte, e a gente está tentando até a regulação também, é algo que a gente tem que ter um processo regulatório melhor e aí entra toda essa questão de aquisição desse tipo de equipamento. Muito obrigado, Hernani, pela apresentação e pelas contribuições. Gostaria agora de colocar a palavra à disposição de quem quisesse conversar ou perguntar alguma questão a respeito da apresentação da professora Rosa Gonzalez, do modelo do tráfico de caminhões lá no Porto de Santo Antônio, no Chile. Alguém quer fazer algum questionamento? Eu tenho, professora Rosa. Sim. o meu questionamento, a gente que trabalha assim na área portuária, volta e meia a gente escuta essa questão da logística verde, não é? Pela questão da sustentabilidade, aqui no Brasil, quem está em área portuária tem sempre um debate entre o ônus que nós trazemos, não é? então as empresas portuárias, o porto traz problemas e aí a questão onde eu quero chegar, a questão da simetria dos custos sociais, mas por um outro lado, o que desenvolve uma cidade muitas vezes é o porto e as empresas que estão ao redor dela. Então eu vi, não sei se eu estou falando muito rápido, português, estou falando, vou tentar falar mais devagar para a senhora conseguir compreender. quando a gente fala na simetria de custos, o custo social ele não se balanceia, não tem um balanceamento com esse custo de competitividade que a gente fala, não é? Esse custo de competitividade que nós temos não é? E esse custo de tempo porque o tempo e a competitividade são bons para as empresas, são bons para a sociedade local para trazer mais, para agregar mais e ao mesmo tempo quando nós fazemos isso há uma discussão de um outro custo social que é esse custo que nós estamos aumentando a poluição, não é? O tráfego hoje é considerado poluição, não é só a poluição do ar, o tráfego é o levar eu levar dez, o meu caso aqui, nós somos uma cidade portuária, um porto marítimo, não é privado, é um terminal público, e eu levava para ir à universidade, para chegar ao meu local de trabalho, há 20 anos atrás, eu levava oito minutos da minha casa, hoje eu levo quarenta, e isso é, com certeza, é o que se fala na cidade, isso é um problema, isso traz um custo social, mas será que o nosso custo social não tem que ser medido também ao que nós trazemos, o que o porto traz? Quantas cidades gostariam de ter um porto, não é? Aqui ao redor da minha cidade? Então, isso eu estou falando propositadamente, entendo, a gente discute muito quem trabalha na área portuária, trabalha com logística, trabalha com programação matemática, está sempre desenvolvendo esse tipo de pensamento, não é? Mas como a senhora colocou, não é, professora, a questão do custo social e falou de assimetria, eu tive que entrar nessa discussão, porque seguindo a linha são coisas que muitas vezes nós somos bombardeados, ah, vocês querem resolver o problema assim, vocês não pensam na cidade como um todo. Claro. Sim, eu creo que, bueno, isso obviamente abre como uma linha muito amplia de discussão desde várias perspectivas, porque efetivamente, ou seja, sabemos que a atividade portuária tem uma externalidade negativa por o transporte de mercancías, gera emissões, esse tipo de congestão, mas por outro lado, também traz um desenvolvimento econômico, então, eu acho que, efetivamente, há muitas cidades ou projetos que visualizam poder desenvolver um porto e isso vai gerar fontes de trabalho, trae um benefício e um impacto na cidade. Eu acho que agora parte também da preocupação é dizer, bom, como podemos desenvolver serviços de valor agregado, toda a parte de Port Centric Logistics em torno ao porto, e isso também nos vai gerando desenvolvimento econômico, como podemos também fortalecer como porto o desenvolvimento de encadernamentos produtivos, que a partir de inovações, de serviços de valor agregado, o uso de tecnologias, toda a parte de smart ports, do uso de sensores, de informação, vai gerando como spin-offs de empresas que podem ir aportando e fortalecendo. Eu acho que evidentemente o porto é muito importante para o desenvolvimento econômico da cidade e a partir de poder utilizar melhor tecnologias, melhores modos de transporte, aumentar a participação do ferrocarril também, que é o que estamos como ao deve, sempre nos faz falta que essa participação seja maior. Como podemos ir fazendo a atividade portaria mais sostenível. Obviamente, o estudo que eu percebo é muito acutado, é um enfoque de medicina de tráfico, mas quando queremos falar de competitividade, sustentabilidade ou sustentabilidade do porto, há muitas aristas. Como vamos fortalecendo o desenvolvimento portuário de maneira mancomunada com a cidade. E nisso eu acho que temos vários desafios. Todo o tema de cidade-porto, como generamos da governança, então, é muito amplo o tema e, justamente, eu acho que a partir dessas iniciativas como o CIDESPORT, na qual vamos vinculando, compartilhando experiências, podemos ir contribuindo com diferentes estudos. eu penso que a actividade portuária é um modo muito importante e que se requere sempre de ter mecanismos, coordenamento, para que toda a parte de externalidades possa ir aminorando. E tudo isto vai para a necessidade de tecnologias, de digitalização, o que os outros colegas também apresentaram, é algo que também ajuda muito a reduzir os impactos negativos. Aqui o importante é que o tempo é dinheiro. Por aí entrevistado conhecido empresários, visitamos os portos de Australia com meu esposo, que também participou no CIDESPORT, Luís Asensio, e um de os transportistas tinha operações aí cerca do porto, e ele nos dizia isso, time is money, ou seja, ter o caminhão parado em demoras, congestão, é um recurso inactivo. Então, temos que ver como reduzir esses tempos de traslado, essas demoras, porque, no final de cuentas, é uma oportunidade para todos. Muito obrigado, professora. É uma discussão, não foi um questionamento, foi uma discussão que eu fiz, porque é um assunto muito atinente a nós. Muito obrigado pela sua contribuição. em função do horário, para não sair muito, até começando das outras sessões, das outras programações, eu queria, para o Felipe, apenas deixar uma sugestão, é uma sugestão, Felipe, não é uma pergunta em si, é uma sugestão, como tu tem os cenários com entradas diferentes, eu digo em caminhões e eixos diferentes, não é? E tipo de moedas diferentes. Nesse tipo de modelagem de simulação, é interessante, acrescenta, tudo que tu fizesse está certo, mas acrescenta análise de sensibilidade aos cenários, aos parâmetros, sabe? Isso acrescenta, eu fiquei com, o que tu fizesse, que tu apresentasse, está perfeito, mas só que a gente fica com um pouco de falta de sensibilidade efetivamente dos parâmetros, para saber como ele se comportaria, tendo em vista que tu trabalha, não é? Com diversas entradas, tá? Mas isso é só uma sugestão que eu coloco a respeito do teu trabalho, tá? Eu não teria outra questão para colocar a respeito dele, foi um trabalho bem conduzido na simulação, né? E para o Alex, não é? Eu deixo para o Alex, né? Um questionamento que eu acho que também o pessoal aí que é, assim como eu, Já tem mais estrada na logística, na pesquisa operacional, quando houve a utilização, acha importante esse tipo de utilização do quadro visual, mas vem aquela pergunta, será que o MASP já não fazia isso? A gente tem ferramenta da qualidade que faz questões muito semelhantes desde a década de 70. E é bom, o que tu apresentaste é sensacional, eu sou fã dessas coisas, lá no meu laboratório, eu gosto disso, quem tá aí, o Newton tá aí, o meu doutorando do Newton tá aí, Marubi, a minha doutoranda, Tatiane, eles são doutorandos do programa de pós-graduação em modelagem computacional, o qual sou o orientador deles, e eles sabem que eu sou fã dessas coisas. a discussão é pensar um pouco por que nós precisamos retomar e recriar ferramentas, não é? A gente vem tentando utilizar esse tipo de instrumento desde, no Brasil, Brasil desde a década de 70, não é de 60, 70 a gente começou a utilizar, tá? E nota que o, esse é quase que o MASP, não é? A gente tá fazendo aí a avaliação por critérios, quase que usar aquela por riscos, né? A bandeiragem, os cambãs. Então, não é uma discussão, não é um questionamento, que bom que tu utilizasse, mas é mais uma visualização pra pensar e o que pode vir pela frente de trabalho. Por que que a gente tem tanta dificuldade em fazer com que isso se mantenha ou que isso se consolide? Eu não tenho vergonha de dizer que lá em 1991, eu tentei utilizar a MASP, fiz quadrinho, fiz tudo que tinha que fazer, não é? 91, 92 e 93. 93 eu abandonei depois de ver teia de aranha dentro das caixinhas de sugestão, tá? Então, são questões culturais que a gente tem que vencer. Achei muito legal que tu falou que as pessoas vibram com aquilo e se motivam, então tá funcionando na empresa, tá? É só uma questão de mais de discussão, pessoal, devido ao adiantado da hora, pois não? Só posso poder assim, pode, pode, pode falar sim, pode sim. A ideia do quadro é um quadro feito de vidro com post-it, com a caneta azul, caneta vermelha e acabou. e isso atrai as pessoas pela simplicidade de querer, quando a gente inclui uma metodologia, algo muito sistemático, assim eu posso dizer porque eu tenho MBA nessa parte, as pessoas assustam um pouco das pessoas, porque nem todo mundo que tá no nosso meio tem a mesma qualificação que a gente tem. Então, quando as pessoas veem que é só pegar um post-it, anotar um problema no post-it e colocar no quadro, isso dá uma evolução na ferramenta, né? Então, assim, isso acaba sendo o que? sustentável, tanto é que os ganhos que a gente teve foram ganhos absurdos. Nós tínhamos, sim, no passado, nós tínhamos aquelas metodologias bonitas no quadro, né? Que ficava bonito pra foto, só que as pessoas tinham medo de chegar perto porque tinha, será que eu sei fazer, será que eu não sei fazer? A simplicidade dessa ferramenta evoluiu a qualidade, né? Porque, assim, eu entendo que a qualidade de uma corrida seria de chegada. Então, a simplicidade fez com que agregasse valor e o fato de agregar valor fez com que fosse sustentável que é o que é até hoje. As pessoas comprassem a ideia, né? E é muito importante que vocês dão o retorno, né? Isso. Isso também é muito importante. Não adianta tu criar algo, não adianta nada tu criar esse quadro e criar isso do post-it e passar três, quatro, cinco dias, sete dias e ninguém da equipe responsável olhar lá, olha o que ele escreveu no post-it, olha o que foi, né? Isso é um grande passo. Parabéns, Alex, eu gostei muito do trabalho. Dina, ela é diária. Ela é diária. Obrigado. Muito legal. Quero agradecer a todos, tá? O pessoal já está me dando um toquezinho aqui no Ates que eu tenho que fechar a sessão. Quero agradecer a todos vocês pela assistência aos nossos apresentadores pela qualidade dos trabalhos. A gente fica muito feliz com a qualidade dos trabalhos, não é? Aos nossos apresentadores da América do Sul, também, que estão presentes aqui. Muito obrigado, tá? Peço que vocês continuem acompanhando, não é? as programações de esporte. Agora já começa outra sessão temática. Amanhã tem mais duas sessões temáticas, não é? Nesse horário, das 14, depois mais duas às 16. Tem vários painéis no SIDESPORTE, né? Autoridades portuárias, pessoal e das empresas de navegação, dos portos, tá? E o pessoal das universidades que trabalha especificamente com isso. Então, convido a todos continuarem no nosso SIDESPORTE, tá? E muito obrigado a todos da minha parte, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e bom congresso pra nós!